Música Enquanto a Organização Mundial da Saúde orienta a quarentena, aprendemos como viver ou sobreviver de dentro de nossos lares. Música Pela frente, novos tempos, em que se fala de um novo normal. O momento atual nos faz repensar setores da economia, tomar decisões desafiadoras e reinventar hábitos profissionais, pessoais, humanos. A transformação digital nas empresas se torna inevitável e é acelerada. E é sobre isso que vamos falar aqui, como os executivos estão enfrentando o momento de pandemia e quais suas expectativas para os próximos meses. Meu nome é Marina Coppola e vou acompanhar vocês nesta primeira temporada da nossa websérie executiva. Neste primeiro episódio, nosso time conversa com Sérgio Herz, CEO da Livraria Cultura, para quem a pandemia tem empurrão que faltava em tendências no varejo. Para ele, o novo normal traz um varejo físico mais conectado ao conceito de lazer e um consumidor mais exigente por experiências originais. Vamos ouvir como tem sido a experiência para o executivo e suas perspectivas para o futuro próximo. Olá a todos, meu nome é Gabriela Manzini e essa é a primeira temporada da websérie de Talks Executive, uma série de entrevistas com C-Levels, que nasceu para compartilhar as suas experiências, visão de negócios e perspectivas de um futuro próximo neste momento delicado para todos nós. Nesse episódio eu vou conversar com o Sérgio Herz, CEO da Livraria Cultura. Herz é também conselheiro do Instituto de Desenvolvimento do Varejo, o IDV, e conselheiro do Comitê de Varejo Eletrônico da FEComércio. Graduado em Administração de Empresas pela FAAP, possui MBA pela BSPSP University of Toronto e também PMDIES pela Universidade de Navarra. Olá Sérgio, obrigado por aceitar um pouco compartilhar aí a sua experiência nesse momento. Olá Gabriela, tudo bem? É um prazer, é uma honra estar aqui, podendo falar um pouquinho do que a gente tem aprendido nesses momentos, novos momentos, né? Estou à disposição de você, espero que eu possa contribuir. Perfeito. Eu queria começar falando contigo sobre uma visão de negócios e depois inserir um pouquinho o contexto humano na nossa conversa. Sendo assim, primeiro eu queria entender, saber brevemente, se a Livraria Cultura, ela já tinha iniciado o seu processo de transformação digital antes da pandemia, e se sim, quando e como que estava sendo esse desafio? Gabriela, a gente já, o nosso mercado, o varejo, ele vem sofrendo, e aí as características de cada um, um processo de transformação muito grande, obviamente, desde o surgimento da internet. aí o boom da internet, mais voltando a 20 anos atrás, para o ano 2000, né? A cultura, por exemplo, a gente começou a vender online em 1994. Nós estamos falando de mais de 25 anos atrás, e a gente vendia através de sistemas que muita gente, muito jovem, não conhece, que através das BBSs que tinham, né? as redes que muitos engenheiros técnicos de informática usavam. Então a gente começou um processo de transformação junto, na verdade, junto com o que veio a tecnologia. A gente começou lá atrás. E acho que toda empresa de varejo está correndo atrás desse processo de transformação, não porque simplesmente é um novo processo, é algo novo, mas é porque o consumidor está se transformando, né? Então a gente está indo atrás do consumidor. E tem empresas, obviamente, que estão conseguindo atender os consumidores, e essa transformação na maneira de consumir mais rápido, e empresas que estão correndo atrás de uma adaptação, porque são indústrias tradicionais. São indústrias que não nasceram em cima da tecnologia, são indústrias que têm uma metodologia ou um processo mais tradicional, que é o caso da livraria cultura. Nós estamos numa indústria tradicional, nós estamos passando por um processo de transformação, mas ele se iniciou muito antes do processo dessa crise do coronavírus. E eu acho que o processo de transformação digital, ele é muito menos falar de tecnologia ou de usar sistemas novos, mas ele é muito mais falar de cabeça de pessoas, de mentalidade. E isso é o mais, talvez o desafio maior de qualquer empresa, e principalmente de uma empresa que está no mercado tradicional, no mercado que não é o mercado tecnológico. Eu digo, tem uma grande diferença entre nascer digital e ser imigrante digital. Eu, como pessoa, sou um imigrante digital, eu nasci antes da tecnologia. Então, o imigrante digital, ele está se adaptando. A empresa digital, que já nasceu nesse mundo digital, ela não tem uma adaptação, ela já vem com uma cabeça diferente. Eu acho que a diferença está, e a diferença e o desafio está mudar as cabeças das pessoas para que se adapte a esse mundo novo. E a gente sabe que o ser humano gosta de falar de mudanças, o ser humano adora falar de tecnologia, mas na hora de mudar, todo mundo tem um pouco de mudança, precisa coragem, precisa ter, às vezes, muito dinheiro para errar, precisa ter ambição e precisa ter perseverança, que essas são características que, às vezes, a gente, dentro de uma empresa, não consegue fazer. Então, são vários fatores que fazem parte desse processo de mudança digital ou para um mundo mais digital. Sim, com certeza. Você comentou como a transformação digital está diretamente ligada a pessoas, que, inclusive, é um dos pilares trabalhar isso, inclusive lideranças. e, às vezes, é um pouco complicado você conseguir lidar com essas pessoas, também virtualmente, queiram ou não, ainda mais acho que os brasileiros, a gente tem um pouco desse afeto de estar próximo, né, de social. Dentro disso, o que acabou mudando na condução dessa transformação digital de vocês e dos negócios em si, que já estavam sendo feitos antes, com a quarentena? Quais que foram, por exemplo, as principais tomadas de decisão que vocês precisaram fazer? Eu acho que a quarentena, ela, do ponto, muito do ponto de vista, olhando uma perspectiva muito positiva, ela quebrou paradigmas. Quebrou paradigmas até meu, meus paradigmas. Eu tinha algumas restrições até pessoais. Putz, será que eu consigo trabalhar de home office? Será que isso é produtivo? Eu tinha uma coisa comigo, eu estou falando muito de uma experiência pessoal, é importante aquela, sair de casa e encontrar as pessoas, sentir o ambiente. Isso, por mim, caiu por terra, sendo muito sincero. Eu estou trabalhando até mais, às vezes, do que eu trabalho no meu escritório, mas com uma produtividade bastante alta e com, vamos dizer assim, com uma eficiência, com um foco, talvez, diferente do que eu tinha na empresa. Então, é uma quebra de paradigmas. Acho que isso ainda a gente vai aprender. Tem muita empresa que já vinha fazendo isso de alguma maneira. Mas, para a gente, foi realmente muito positivo isso. Isso mostra que a gente, às vezes, trabalha numa estrutura que não precisa, em escritórios de tamanhos que não precisavam. Que está fazendo repensar, realmente, processos internos e o que se tem e o que não tem. A questão de viagens. É um negócio brutal. A questão de eventos corporativos. Eu acho que com essas lives todas, com o que a gente está aprendendo com isso, quer dizer, acho que tem um mundo novo a ser desbravado. Então, a gente mesmo, durante a pandemia, isso é uma coisa, a gente já estava pensando em mudar de escritório, em reduzir algumas coisas. E a gente só acelerou esse processo. E acelerou um processo que, sabe aquela coisa, era um projeto para frente, vamos trabalhar home office, vamos e tal. Não, agora já é mandatório. Sabe, 20, 30% da equipe estará em home office, quer queira ou quer não. E era uma coisa que era lá para frente. Então, eu acho que tudo isso ajudou. E está fazendo as pessoas também a descobrir coisas novas, em termos de essa comunicação à distância, o aprendizado à distância. Porque o que eu tenho visto muito hoje é está todo mundo querendo descobrir coisas novas e aprender com esse novo normal, como você mencionou. O que é esse novo normal? Ninguém sabe ainda exatamente o que é. Então, está todo mundo correndo atrás de informação e aprendendo, e sem sair de casa. que para muita gente, ah, eu preciso num seminário, eu preciso num forno, eu preciso viajar, eu preciso ir no exterior. Então, eu acho que isso está muito positivo. Eu não sei até que ponto isso é duradouro, eu não sei até que ponto as pessoas, para certas coisas, eu acho que a presença é muito importante. Mas eu acho que são mudanças, e nós se adaptamos a essa mudança, quer dizer, nós não fizemos nada de novo, jogamos, estamos andando junto com o barco, e foi muito positivo essa mudança, acho que para todos nós. Então, da parte boa dessa crise, eu acho que temos novos aprendizados e muito positivos para a estrutura, como as pessoas se relacionam e trabalham no dia a dia. Bacana, bacana ver um outro lado também, a gente não só ouvia as dificuldades, que acabou sendo decisões que foram tomadas, como você falou, sendo acelerado aquilo, já tinha isso em mente. Quando a gente fala das dificuldades, por exemplo, do próprio home office, mas não só englobando ele, a gente já trabalhava em home office, então eu, por exemplo, sou super produtiva em home office, agora que eu tenho um filho pequeno, já está um pouco diferente a história, mas eu entendo o que você está falando, e eu acho que é muito legal as pessoas perceberem que elas podem trabalhar de uma outra forma dentro de casa. E quando a gente fala de outros aspectos, por exemplo, envolvendo não só o financeiro da empresa, mas comunicação, relacionamento com os clientes, ou relações com investidores, parceiros, fornecedores, dependendo da empresa, posicionamento da marca nas redes sociais e no online, e até mesmo as ações com funcionários. Dentro desses temas, quais foram as principais dificuldades que vocês enfrentaram, ou até mesmo os dois lados, as vantagens e os obstáculos? Olha, eu acho que os obstáculos que aconteceram com a gente nesse processo foram obstáculos mais estruturais. Vou pegar mais... Como é que eu, na parte da tecnologia, eu preciso dar acesso à minha rede interna para o meu pessoal que não pode mais... Sabe, então a gente... Nós estamos com capacitação de VAM e LAN das redes para aguentar todo mundo, nós estamos com sistemas adequados, então foi uma adaptação muito estrutural nesse sentido e seguimos, conseguimos reverter estruturalmente. A empresa está funcionando manualmente, quer dizer, a empresa está... A parte que está trabalhando conseguiu, de uma maneira surpreendente, de uma maneira muito positiva, se adaptar muito bem. Eu acho que você fez uma pergunta muito interessante, quer dizer, que tem uma adaptação, obviamente, para todo mundo, tem a questão de relacionamento com o cliente, que para mim ainda é um aprendizado, eu acho que como todo mundo está forçadamente nesta situação, está todo mundo também aprendendo. Então, quando você está num processo de aprendizado, as coisas são mais... As pessoas são menos exigentes, porque está todo mundo... Não é um padrão normal. Então, a gente está aprendendo, a gente sabe que, de repente, uma empresa não estava acostumada, não tem experiência naquilo, a gente sabe que o funcionário não está acostumado com aquilo, então, é muito interessante ver esse processo de aprendizado coletivo, tanto por parte do consumidor, quanto por parte das empresas. Isso serve para o marketing. Também é muito interessante você ver que, obviamente, o consumidor, por estar online praticamente o tempo inteiro, ou dentro de casa, está prestando muito atenção nas coisas. Então, a empresa tem que saber se posicionar muito bem com relação a como se trabalhar. a gente viu... Quer dizer, você... Da sua casa, você se expõe mais de muitas maneiras. Você vê problemas com influências furando o bloqueio social. Quer dizer, empresas que... Por exemplo, o mundo inteiro está trabalhando delivery. Mas, de repente, surgiu dentro das empresas com os próprios empregados como que é a segurança desses funcionários para que esses funcionários que estão trabalhando delivery não peguem, não sejam afetados pelo risco de deslocamento. Quer dizer, esses funcionários começaram se sentindo incomodados. Quer dizer, está todo mundo em casa, parte da empresa, de lojas, tudo. Mas eu estou trabalhando. E eu pego o ônibus para ir voltar. Eu sou da logística, por exemplo. Então, são preocupações diferentes para a empresa e a gente tem que também ter uma certa preocupação com esses funcionários. Que para a gente foi novo, para o funcionário o questionamento foi novo. E para muita gente, também se arruma um problema às vezes de imagem. Pô, essa empresa está pensando no delivery, está pensando no lucro dela e não está pensando na vida dos funcionários. Então, isso no comecinho para a gente foi bastante desafiador, porque, peraí, a gente precisa também rodar um pouco se a empresa fecha. e o que a gente percebeu foi que agora, com muita gente fazendo delivery, isso está mais acalmado. Mas no começo teve muito ruído até dos nossos funcionários. Então, é um processo de convencimento, é um processo de amadurecimento. Eu acho que é um novo normal. E o marketing em relação a muitas empresas vai se dar muito. Quer dizer, a gente, sem querer, essas lives, tudo, a gente achou maneiras de se comunicar com o cliente de uma maneira muito especial e muito nova. Fizemos um evento, uma live outro dia, tinham 5, 7 mil pessoas, quer dizer, nenhuma loja eu faço isso, não cabe isso. Sabe, esses seminários, então, muito interessante. Então, novas, já estamos vendo as empresas patrocinando lives. Então, o marketing vai mudar. Então, nova oportunidade. Ao mesmo tempo que esse dinheiro vai migrar de mídias tradicionais, que já vinha grande, podem vir em dias novas. As consequências disso, a gente vai começar a ver lá em sua frente. Mas são todas. De novo, um novo normal, um novo mundo interessante onde estamos aprendendo e terá muita oportunidade. Eu só vejo isso como oportunidade. Apesar, essa crise gera muita preocupação, tem problemas muito sérios no Brasil, mas se você olhar no longo prazo, eu acho que tem mais oportunidade do que ameaça. Legal. Inclusive, eu ia comentar isso, como o marketing que é super fundamental no processo de transformação digital está tendo que se reinventar. você já, inclusive, já falou um pouquinho mais como. É... O marketing, acho que essa crise, ela forçou todos nós nos reinventarmos, ou está forçando. E, ao mesmo tempo, muita gente que, por não precisar, não querer, às vezes, esse processo de digitalização, de comprar a distância, de... a gente foi forçado a fazer. E tem uma frase que eu gosto, que esse processo mostra muito a conveniência, né? E acho que a conveniência vicia. Tem uma frase de um consultor de empresa, que é o Ferreirinha, que ele também, tem um livro novo dele que ele chama assim, O Paladar, O Paladar não retrocede, né? Acho que eu posso estar falando errado, mas acho que as pessoas estão testando coisas novas e coisas que estão funcionando. Nós não vamos voltar para trás. Essa é uma certeza sobre essa crise. A conveniência, todo esse mundo que está à disposição das pessoas dentro da casa delas, e vai mudar o marketing, vai mudar como as pessoas se relacionam com as empresas. Isso não volta atrás. Estamos criando novos comportamentos. E é essa adaptação que todos nós, como profissionais, como empresa, e como pessoa, vamos ter que passar. Os novos tempos que o pessoal está falando desse novo normal também, tem tudo a ver. Você me lembrou até uma frase, se eu não me engano, do Einstein, você comentou do Ferreirinha, que quando o cérebro se expande, ele não consegue mais voltar para o mesmo tamanho. E é um pouco isso. Eu brinco assim, você tomou uma cerveja bom, vinho bom, depois você não volta para o ser humano. O ser humano é assim. E acho que, de uma maneira, o Brasil inteiro vem passando por esse processo de olhar para você. Pô, eu não sabia que isso funcionava. Cara, esse restaurante é muito bom entregando em casa. Pô, esse serviço funciona. Ah não, é que eu gostava de ir em shopping. Não, você vai continuar gostando de ir em shopping. Os shoppings não vão sumir do mapa. Mas talvez por outros motivos, né? Você vai evitar, talvez. Pô, por que eu vou pagar 25 reais no estacionamento, 30 reais, para parar naquele shopping, ficar numa fila, se ele serve a mesma comida aqui em casa? É um exemplo bobo, mas essas coisas foram forçadas hoje no consumidor, né? Então, com certeza, tem um novo momento aí. Consumidor mudando também. Legal você falar do consumidor também, que traz um pouco desse contexto das pessoas também. E aí, inclusive, trazendo essa discussão para um contexto um pouco mais humanizado, como que vocês, na Livraria Cultura, têm exercido a liderança, ou você, como CEO, tem estimulado essa liderança nesse momento da quarentena e envolvido os funcionários? Olha, eu acho que o momento mais difícil, sendo muito transparente aqui, é que todas as decisões que a gente tomou não foram, nessa quarentena, não foram uma decisão de decisões fáceis e não são notícias boas que a gente dá para os funcionários. Ah, você vai ter umas férias, a gente estava falando, pô, umas férias que não podem sair de casa. mas eu tenho que dar. Então, é tudo meio forçado, não é? Estou te afastando do trabalho porque não tem trabalho, não estou com as lojas abertas e você não tem o que fazer, então estou usando uma medida do governo para ficar em casa. Quer dizer, nenhuma notícia que a gente deu foi boa. E alinhado a isso, a gente tem uma crise de saúde muito séria e gente morrendo, quer dizer, e isso chegando com o número crescente de casos, quer dizer, a morte, infelizmente, ou está próxima da gente. infelizmente, chegou próximo de mim, como está chegando próximo, é muito triste tudo. E a gente vê o Brasil numa situação que já não era das melhores, muito complicada. Então, assim, é um ambiente tenso. O que a gente está tentando fazer é, assim, explicar a situação, ser muito transparente. Eu acho que, nesse momento, a transparência é, por mais que a realidade seja dura e possamos até chegar a demissões, essas coisas todas, é o momento da transparência. É o momento da transparência, mostrar o que está acontecendo, mostrar o que não é uma coisa contra, é um negócio estrutural. Sabe? Então, a gente tem que se basear muito nesse conceito de transparência. A transparência, para alguns, às vezes, funciona, não funciona, é difícil, nesse momento, agradar todo mundo. Mas a gente tem que ter a consciência de que a gente está sendo o mais claro possível, o mais transparente. Estamos tomando, aprendendo todos os dias, então, às vezes, uma decisão, isso é muito, por isso que a transparência é importante. Uma decisão nossa do semana passada, a gente tem que mudar essa semana, porque veio alguma coisa nova. Bom, estamos nos preparando para abrir, pegar o caso em Ribeirão Preto, que eu vi hoje, a prefeitura estava soltando um decreto para abrir a cidade, vai lá na justiça e volta atrás. Quer dizer, o judiciário está interferindo num negócio da prefeitura que já estava definido que as prefeituras poderiam legislar, quer dizer, o governo federal faz a sua tese, os estados têm autonomia e as prefeituras também. Mas aí você descobre que não é bem assim que o judiciário pode intervir. Então, toma uma confusão. Aí você imagina, você tira o cara de casa, chama o cara de férias, não, volta para a sua casa porque está acontecendo isso tudo, todos os dias. Então, não existe bola de cristal, está todo mundo aprendendo. Nós estamos vendo em certas empresas, um caso que é muito interessante, você vê o nível, não há condicional essa empresa, mas eu sei que já relatos de outras empresas, eu prefiro não falar aqui o nome, que assim, as pessoas estão com medo de perder o emprego, estão com medo de acontecer alguma coisa mais séria porque viram parentes ou gente perder o emprego e são pessoas que estão eventualmente com sintoma, estão com medo ou são de risco e estão indo trabalhar com medo de falar, com medo de dizer, olha, eu estou com uma febre, eu estou gripado. Isso aconteceu em empresas que elas falam, olha, essa pessoa estava com sintoma, estava com febre e está indo trabalhar e você descobre depois e você vê o grau de dizer, então assim, a gente está tendo que trabalhar com muita coisa nova. Uma pessoa, a gente sabe que tem varejos que estão abrindo, aí aquela loja exige a máscara, a pessoa não levou máscara ou a loja, tem lojas que estão dando máscara, mas não tem, ser barrado, as pessoas não querem ser barradas. Então, aí tem funcionário que pegou e você tem que isolar toda uma turma que está naquela hora e mandar ele para casa. Então, tem muita coisa acontecendo. Então, tudo isso não são notícias boas para ninguém. Então, a gente está tentando ser transparente, o mais transparente possível. Estamos deixando claro que todo dia é um dia novo e estamos tentando equilibrar ao máximo. O mais difícil para tomar decisões, acho que o que é empresário hoje ou executivo, é o cenário ainda é muito incerto. Não conseguimos dizer quando essa crise vai acabar, quando teremos uma vida mais ou menos normal para a gente fazer um planejamento. E como todas as empresas para fazer o que elas precisam fazer, elas dependem de caixa e o caixa está sendo consumido, mesmo sem receita, isso vira um desafio em dobro. E aí você depende de como cada característica de empresa você acaba sendo mais duro ou menos duro, aí vai variar muito de empresa para empresa. mas são situações do dia a dia, eu falo hoje a gestão é quase que é uma execução tática de ganhar com as informações que você vai recebendo e se adaptando todos os dias. E a única maneira de tratar bem as pessoas é ser transparente e não esconder as coisas que estão acontecendo. Legal, é uma ótima tática inclusive, o que a gente faz antes de relatório mensal, trimestral, semestral, anual, a gente está tendo que rever diariamente algumas questões, é muito louco. Falando ainda de pessoas e aí aproveitando o gancho que você falou um pouco do dia a dia, de a gente rever essas questões no dia a dia e trazendo para um outro lado também, de home office ainda. Quais são as principais diferenças no home office? Você falou que vocês não tinham tanto antes, então talvez não tenha muito como comparar, mas quais as principais diferenças que você vê do pessoal te contando não só, primeiro não só de você, mas o pessoal falando além da produtividade, como está sendo e aí o seu dia a dia, Sérgio, sem sair de casa, com família, possivelmente filhos em casa, como vocês têm atuado por aí, um lado mais humano mesmo nesse quesito de home office? Olha, eu, quando começou essa quarentena e estou falando primeiro do momento pessoal, até porque todos em casa tinham uma vida muito agitada, minha esposa trabalha muito, trabalhava médica, sai cedo de casa, volta tarde, minhas filhas teriam o dia inteiro com tudo ocupado, com escola o dia inteiro, atividades, falei, pô, vai ser uma adaptação difícil esse momento que eu acho que a vida é muito corrida, eu levantava muito cedo, sete horas, já estava no escritório, voltava nove da noite todo dia, era um negócio, eu fiquei muito surpreso, pessoalmente falando, com adaptação aqui em casa, eu acho que, e também tem um pouco da minha, um pouco do meu jeito de ser assim, gente, eu não gosto de reclamar de nada, eu acho que, eu acho que assim, a condição está dada, ou a gente se vira bem, ou faz esse limão uma limonada, ou não adianta reclamar, então, reclamação, eu sou muito assim, está calor, sabe aquela coisa, está muito quente, está muito frio, não resolve nada da nossa vida, se está muito quente, tenta se refrescar, se está com muito frio, coloca o casaco, não adianta ficar falando, porque, e ao mesmo tempo com esse perfil, as pessoas, nossa, está muito frio, está muito, ficam externando essas coisas, eu não gosto, eu gosto de, eu sou, eu costumo dizer que assim, vamos se adaptar ao que a gente tem, e vamos fazer dessa, dessa realidade algo bom, eu acho que, em casa, e profissionalmente, eu entrei com essa mentalidade, vou fazer dessa quarentena algo bom, e a gente teve sucesso disso aqui em casa, quer dizer, está todo mundo super bem, não temos grandes problemas, o dia a dia está produtivo, eu criei as minhas rotinas, cada um criou um jeito aqui, estou fazendo umas coisas muito mais próximas, quer dizer, aquilo que a gente está brincando e vendo as piadas, no WhatsApp, essas coisas, ah, o número de separações aumentou, eu, graças a Deus, aqui em casa, a gente teve uma coisa de união, de muito legal, isso foi muito importante, eu acho que o meu time, falando do lado profissional, também pelo desafio, eu volto pelo conceito, gente, vamos fazer desse limão uma limonada, né, eu acho que a comunicação está mais frequente, é o que você falou, brincou com os relatórios, a gente se reúne todos os dias, está mais objetiva, está mais efetiva em algumas coisas, e não mudou do que deveria mudar, ou pelo contrário, eu digo que houve benefícios, então, a gente perde muito menos tempo no deslocamento, em trânsito, essas coisas todas, isso é muito interessante, a gente perde muito tempo, muito menos tempo, talvez, naquele cafezinho, pré-reunião, sabe, que é muito engraçado, eu estou adorando algumas coisas assim, que a gente vê as pessoas em casas mais, como elas são, assim, maquiagem, assim, está vestido, que também tem uma coisa muito original, e você está pegando as pessoas, sabe, não tem aquela, o jogo da imagem, talvez, sabe, obviamente que isso, dentro da empresa, é muito legal, óbvio, você tem que, quando você está falando com o cliente, tudo, você tem que se preparar, mas, eu acho que está mudando, crevando paradinhos, isso está muito bom, eu, definitivamente, eu não estou reclamando dessa quarentena como pessoa, como profissional, eu estou sentindo falta dos meus amigos, do contato físico mesmo, das pessoas, daquela coisa social, que eu acho que ainda vai demorar um pouquinho, eu acho que é essa parte que mais falta, mas a gente está fazendo os happy hours virtuais e essas coisas todas, então, ajuda. Vocês estão fazendo happy hours virtuais, então, na empresa? Ou com amigos? Com familiares, aniversário, sabe, eu acho, a gente se vira, né, é o, mas eu acho que, de novo, eu não vi nada de ruim nessa quarentena, pelo contrário, é só descobrir coisas novas, coisas boas, tá, e coisas que, uma autocrítica, como eu levava o meu dia a dia no tempo, como eu levava as minhas coisas, e acho que a gente quebrou um paradigma, quantas pessoas você já não viu, ah, não posso viajar, eu tenho que ir para o escritório, não posso tirar férias agora, não dá para fazer nada. Eu acho que esse tipo de frase já era obsoleta com a tecnologia, mas esse tipo de frase acabou sendo, vai ser proibida, né, porque não existe essa desculpa, ah, olha, eu não posso tirar férias, que está muito enrolado na empresa, eu não posso sair da empresa, quantas vezes a gente ouviu isso? Se não for só pela tecnologia, às vezes até por repensar a questão humana de ter que ficar na... Mas eu estou pensando exatamente nisso, por isso que eu falei, esse tipo de atitude ou comportamento, ele já era antigo, porque a tecnologia já permitia, o zoom não é novo, a videoconferência, então isso já existia, mas a gente falava, não, eu tenho que estar presente no meu escritório, eu tenho que estar na empresa, eu não posso emendar esse feriado, porque tal, não sei o que, eu acho que tudo isso acabou, acabou essa, sabe, eu critico, por exemplo, como pessoa, gente que não tira férias, nem que seja para ficar ligado nas férias, sair um pouco do ambiente que você está, mudar a cabeça, ver coisas novas, porque eu acho que a cabeça precisa, eu sou assim, ah, aqueles que casavam faz cinco anos que eu não tiro férias, cara, para mim, tem alguma coisa errada no âmbito pessoal, porque precisa de tirar férias, precisa sair com outras pessoas, com amigos, com a família, mas tinha hora que a gente falava, pô, olha, eu não posso, está um momento muito delicado, não, agora a gente vê que você pode sair sim, você vai se reunir quantas vezes você quiser, você pode curtir coisas assim, da distância, então eu acho que só trouxe coisas boas, tanto no pessoal, como no pessoal. Foi legal você comentar de que vocês conseguiram criar cada um sua rotina, né, suas filhas, talvez sejam mais velhas, elas conseguiram ter uma própria rotina, imagina? Elas não são criancinhas, eu estou um pouco com os pais que tem filhos pequenos, aí eu estou um pouco de dó, ajuda muito, a escola é um, e é muito lúdico a escola, né, minhas filhas, a mais nova, tem 10 anos, então já tem uma, e a mais velha é 14, então, e graças a Deus, a escola, que elas estudam um montão, um esquema muito bom, e parte dessa, dessa minha paz, que eu falei do nosso, do nosso 40 anos, é que durante a semana, elas estão, durante o dia, realmente muito ocupadas, com a escola delas, então, durante toda a parte do dia, vamos dizer, das 9 da manhã, umas 4 da tarde, elas estão, com o intervalo para o almoço, elas estão fazendo coisas da escola, então, isso ajuda bastante, mas eu, eu acho que para pais, que tem crianças pequenas, tem um outro desafio aí, que, graças a Deus, eu já passei por isso. E para a gente, caminhando aqui, para finalizar a nossa conversa, para talvez outros executivos, que também, ainda não, não chegaram nessa produtividade, ou otimizar esse tempo, ou até tem filhos mais novos, ou enfim, tem outros desafios, você tem dicas, que você pessoalmente, pode compartilhar, com esses outros executivos, pare seus, para otimizar o tempo? Olha, é difícil, eu acho que, eu já mencionei um pouquinho assim, e eu acho que, tem duas coisas que ajudam, me ajudaram muito, nessa, nessa, nessa quarentena, que é, é criar uma rotina, para fazer as coisas, tá, criar objetivos, do que eu quero produzir, ou não no dia, no mundo, do que a gente faz na empresa, e criar disciplina, para fazer isso. E pode ser coisas pessoais também. Eu, 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 um exemplo do âmbito pessoal, eu, me coloquei, de colocar, todo dia de manhã, eu vou pelo menos andar com meus cachorros, uma hora por dia. E, é o momento que eu saio de manhã cedinho, em torno de seis e meia da manhã, pego meus cachorros, que eu não fazia isso, e, e vou andar e pensar no meu dia, planejar um pouco o meu dia, do que eu vou fazer. Sabe? e pensar como que eu vejo isso. E é o momento que eu estou eu, sozinho na rua, com os meus cachorros, ou aqui no, 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 no prédio. E é o momento meu, que eu não tirava para fazer essas coisas. Eu faço isso todos os dias. Inclusive, fim de semana. Enquanto na minha vida antiga, era correria, saindo com os cachorros, quando dava. Então, eu estou curtindo uma coisa, que são os bichos, que eu adoro. Eles estão muito mal educados, agora mal acostumados, eu quero ver depois que acabar a quarentena, como é que vai ficar. Eles vão entrar em depressão. Mas, então, eu acho que esses dois fatores, você criar o teu tempo, criar a tua rotina. Isso mesmo dentro de casa, onde a família está muito junto com essas coisas, criar o teu tempinho para você, isso é muito importante para mim, você ter o teu tempo com você. Você poder pensar nas coisas de uma maneira sem interferências. Porque, às vezes, no escritório a gente faz isso, a gente se isola no lugar, a gente entra numa sala, se fecha lá e dá uma pensada, a gente vai almoçar sozinho. Então, eu acho que essas coisas, no meu dia a dia, eu tenho feito. Mesmo aqui em casa, com todo mundo. Eu criei uma rotina, criei essa disciplina, criei quase que uma agenda para a minha casa. Então, eu acho que isso ajudou também. Então, talvez essa seja a dica que eu possa dar. Se eu deixar, ah, parece que eu estou em casa, aquela coisa meio fim de semana, cada um faz o que quer, essas coisas. Um outro exemplo, minhas filhas, obviamente, elas não acordam mais às seis da manhã, tal, mas elas têm aula no dia seguinte. Obviamente que elas sigam forçando, principalmente a adolescente que quer dormir tarde, que amanhã pode acordar mais tarde. Não, eu criei rotinas. Olha, se não está de férias, se não está dormir cedo, se você acordar bem para estudar. Então, a gente tem, a gente, eu não sei se isso é bom ou ruim, mas tem dado certo, uma certa disciplina, inclusive para a família, de como se estivéssemos numa situação normal. isso tem dado resultado. Eu acho que tem dado continuidade para as coisas, tem dado afazeres para todo mundo também e tem funcionado. Legal. E para a gente finalizar aqui, você falou muito ao longo de toda a nossa conversa de aprendizados que você teve, né, com o seu da empresa. Então, só para a gente resumir um pouquinho, sintetizar, queria que você falasse um pouco quais foram os maiores aprendizados que você teve nesse momento de quarentena e aí pensando num cenário próximo, se você pode compartilhar estratégias de sobrevivência, geração de resultados que você já está pensando, tanto para o seu setor, tanto para a sua empresa, quanto para o seu setor. Compartilha com a gente um pouquinho, resumidamente, esses aprendizados e essas estratégias para um cenário próximo. Olha, de novo, eu acho que é difícil ainda falar, eu acho que a gente vai passar por muita coisa ainda nesse processo. Então, eu costumo dizer assim, o que eu estou aprendendo, tá, eu gosto desse, eu acho que na vida, qualquer executivo no Brasil, quer dizer, todo dia um aprendizado e aqui em casa também está sendo um grande momento de aprendizado, de relacionamento humano mesmo com a família e com os outros, né. Mas eu acho que, eu acho que esse processo todo, no final das contas, vai fazer com que, a gente, é um processo muito duro que eu acho que as empresas vão passar e estão passando. Então, é assim, tomar decisões duras que afetam quase 100% dos empregados ou 100% dos funcionários, eu acho que, a gente já viu muito executivo, a crise, tudo, você vai cortar um pouco, você vai cortar 10% da empresa, você vai cortar esse departamento, é sempre meio localizado, você pode, mas o que a gente está vendo aqui é uma coisa que é muito generalizada, é muito para todos. E ainda todos, um clima muito de apreensão, as pessoas estão muito apreensivas, muito, então eu acho que, assim, são decisões que doem. Então, são, o dia a dia tem sido sofrido, é diferente de tomar uma decisão fria em cima de números, a corta, tem sido carregado, e eu acho que, e tem sido para baixo, o ambiente está para baixo. Então, eu acho que, só que o executivo-chefe não pode passar isso, ele não pode passar esse outro lado, ele tem que, mais do que nunca, ele tem que ter a força e o discernimento e as características e mostrar, gente, nós vamos passar por isso, nós vamos sair dessa e tem que mostrar essa calma, né, então, assim, esse autocontrole, essa, essa serenidade para as pessoas, de que você está tentando tomar decisões que não são impossíveis, que beneficiam o maior número de pessoas. essa calma, quer dizer, vamos dizer assim, essa maneira menos, quer dizer, doída de fazer as coisas e mostrar outra coisa para as pessoas, eu acho que é uma descoberta muito forte pessoal, então, assim, esse processo não é, infelizmente, para quem está em cargo de liderança, ou que é uma liderança, pode ser interna, as empresas, tudo, é um processo duro, e eu digo, se você não tiver, se você não tiver numa condição de estar forte pessoalmente, psicologicamente, você vai provavelmente sucumbir, que é um processo muito duro, então, eu acho assim, é um processo que vem ensinando a executiva, da onde eu tiro forças, da onde eu tiro serenidade, da onde eu tiro o meu momento de, como é que chama, de, estou são, tá, eu acho que esse tem sido o principal aprendizado nessa loucura toda, porque você fala assim, povo, no nosso caso, o que é varejo, nosso mercado já está em crise, a indústria do livro passa por uma transformação muito brutal, e eu vou ter todas as minhas lojas fechadas, você tem vontade de pular da ponte e falar, já era, não existe mais uma indústria, o que eu vou fazer, eu vou fechar a empresa, não, você fala assim, não, como é que nessa guerra, toda essa batalha, eu vou tirar, eu vou fazer essa empresa e continuar funcionando, e isso tudo é muito complexo, então eu acho que é um processo de auto, de autoconhecimento e de desafio brutal, dolorido, forte, eu estou dizendo aqui, não é um, por mais que estejamos em casa, não são momentos bons ou momentos que a gente vai conseguir dormir muito, nem estou exigindo isso de mim mesmo, porque ninguém viu nada disso no mundo, então eu acho que assim, sabe, eu acho que o sofrimento deixa a gente mais forte depois que a gente passa por isso, eu acho que todos os executivos estão passando por isso, e a gente tem que aprender a se tornar pessoas melhores em cima desse sofrimento que todos os executivos estão, eu acho que não tem um executivo que esteja assim, falando, putz, eu não estou sofrendo com o que eu estou fazendo na minha empresa, eu não estou preocupado com as pessoas, eu não estou, eu não estou preocupado com o que será o futuro, está todo mundo num ambiente muito difícil, e isso é dolorido, e as pessoas estão descobrindo coisas muito interessantes, eu acho que o meu aprendizado é esse, e eu quero aqui, não é um tentar ensinar ninguém, continua tentando, continua com força, continua batalhando, que vai dar certo. no fim do céu. Sérgio, quero agradecer o seu tempo para compartilhar suas experiências com o nosso público, foi um prazer conversar com você nesse episódio. Obrigado, foi um prazer, estou sempre à disposição, sucesso para todos, saúde, né? Opa, lavem as mãos, fiquem em casa, né, o mantra. Obrigada pela sua participação, que está acompanhando a gente também, para o Sérgio novamente, todos que estão nos acompanhando, continuem com a gente para os próximos episódios, a gente vai entender um pouquinho mais de como os executivos estão enxergando esse momento, e as perspectivas futuras para os negócios digitais. Até mais! No próximo episódio, nosso time conversa com a diretora de transformação digital da Nestlé, Carolina Cephsilk, que teve uma outra realidade com a pandemia, ou seja, outra visão executiva para essa troca entre os pares. Deixo meu agradecimento aos nossos patrocinadores que colaboram para que este tipo de iniciativa do Digitalks possa acontecer. Nos vemos no próximo episódio! No próximo episódio!